Olá, sou a Patrícia do Café Mais Vite e estamos aqui no último dia do Motel X. Estou a falar com... Marisa. E Caio. E então, a primeira vez que vieram o Motel X? Primeira, já queremos vir há um tempo, mas sempre acabamos perdendo a data. Na verdade, para mim é a segunda vez, já vi há muitos anos, e tipo só um filme, mas... Fãs do terror, então? Sim, sim, sim. E já disseram que só vieram mesmo hoje ver o Proprietator? Estão com algum entusiasmo? Viram o trailer, alguma coisa? Ou vieram só tipo a descoberta? Não, vimos o trailer. Sim, não entendemos nada. O trailer é bem confuso, mas o filme parece interessante. E o que é que acharam, acima do momento, do ambiente do festival próximo no último dia? Está bem... Está bem chill, até. Sim, sim, sim. Por acaso, é um festival que tem sempre um ambiente muito peculiar. Sim, mas é um ambiente bom, é um ambiente descontraído, ficamos à vontade aqui em volta, esperando começar e tal. Viram alguns dos filmes, ou viram falar de alguns dos filmes que também tiveram em exibição, ou só viram mesmo este que vão ver agora? Ah, queríamos ter visto o Good Boy. Hum, também ouviu falar disso. Mas não deu por causa do trabalho. Exatamente, também. Muito obrigada, espero que gostem do filme. Até já, obrigada. Olá, é a Patrícia do Café Mais Guiga e estou a falar com... Diogo Gonçalves. Editor da Aranha. Então, o que é que acharam do festival? Margarizado, muita gente, este ano viemos à estreia com sala lutada, boa organização e o filme foi muito bom, foi o Animal Kingdom, filme francês, com o Romano de Ri e muito bem, cortado pela crítica e foi ótima experiência. E foi o único filme que vieram ver? Vieram ver. Ah, não, foi o único filme que vieste ver, então? Sim, sim. Foi o único, por agora, tenho sempre interesse nas curtas, mas este ano não consegui organizar para ir. Para o ano há mais, então? Exatamente. Então, zermado para o ano, vê se para o ano consegues mais filmes. Sim, vamos tentar, vamos tentar. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Patrícia do Café Mais Guiga, estou a falar com... Carolina. Yasmin. Marta. E quantos filmes vieram ver este ano? Eu só consegui ver um, que foi agora o Perpetrator. Eu gostei. Foi muito bom, muito bom. Eu fui ver seis. Seis. Eu fui ver o Perpetrator e umas curtas. E o qual? Umas curtas. Ah, as curtas, sim. E o que é que acharam do evento? Gostaram do festival? Já tinham vindo? Sim, enfim. Estou a segunda vez para o ouvir. Gostei imenso o ano passado, portanto, tinha que revir, adorar o pessoal, pelo estes for. Por isso, sim, adorai. Sim, eu também só vim pela primeira vez no ano passado, ano passado consegui vir mais vezes. A cena que não colheu de uma boa altura, portanto, só consegui vir hoje. Mas gostei muito e quero voltar, se possível. Também vim nas edições anteriores e eu acho que este ano a qualidade dos filmes ainda foi maior. Eu fiquei super surpreendida, de maneira positiva. Respondeu às tuas expectativas. Exatamente. Superou, se calhar, até. E qual foi o vosso filme deste festival? Acho que foi uma das curtas, mas eu não me lembro do nome. Portanto, eu só vi o Perpetrator, mas gostei muito e recomendo. E não me falta um, que é o Home for Rent, mas até agora gostei mais do Goodwitch. Ok. Obrigada. Até para o adiantar. Obrigada. Olá, sou a Patrícia do Café Mais Geek e estou a falar com... Olá, eu sou a Lídia. Quantos filmes járes de ver este ano? Foram seis. Seis. Sim. O que eu gostei mais foi o My Animal. Sim. E o que eu gostei menos foi o filme de serramenta, que foi o My Essence, que realmente não entregou a profundidade. Senti-se que para ser o filme de serramenta... Não, foi fácil escolha, e assim, eu falei sinceramente, não gostei. Às vezes acontece. É muito bom, assim, é muito óbvio. É muito... Acontece muito com o festival, que vais comer os filmes e às vezes é um hit or miss. Sim, sim, sim. Mas é tipo, também, é assim, o festival, óbvio, não é? Também, é isso. Não, pelo menos, acho que... Mas gostaste do festival. Ah, sim, o festival, eu faço todos por aí. Também. E o meu festival é o meu favorito. O meu é o meu, o meu é o meu. E o teu perfil foi o My Animal. Não, eu vi todos os seus filhos, mas eu vi o meu. Mas, no final, o que eu fiz com mais atenção, é mais diferente. Obrigada. 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 Boa noite. Obrigada. Obrigada. Olá, é a Patrícia do Café Mais Geek. Estou a falar com... Vânia Santos. Vânia. Vânia. Quantos filmes viaste ver este ano? Enfim... Adoro. Porque quando tive férias também vim-te sempre ver em meses, mas este ano eu consegui. Não, mas eu acho que este ano até não foi dos anos que eu vi mais. O ano passado eu vi mais filmes do que este ano. Adoro. Porque é que achaste do festival deste ano? Hum... Achei que este ano havia quase uma temática em muitos dos filmes que eu vi. Sim. À volta de família, havia relações familiares. Sim. Achei que era um tempo muito comum este ano. Mães com filhos, famílias disruptivas e coisas assim. Também, porque é que é uma filmação disruptiva? Está em tudo lá. Qual foi o teu filme deste ano? Hum... Não sei. Olha, eu gostei muito do Vítos. Vítos? Hum... Lá está a tomática da mãe e do filho. Foi assim o filme que me chamou bastante... Atenção. Não foi o único. Sim, sim. Mas é assim o primeiro que eu... Te vem à cabeça. Sim. Então gostaste do festival? Sim, sim. Modelos... Eu acho que venho praticamente dos anos. Sim. E tiro para a Siféria desta semana para vir. Claro. E pronto. Cá estamos. Sim. Já está marcado. A minha agente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.